Olha os danados aqui, os dois lançamentos femininos da Nuanciello, os dois últimos lançamentos femininos da Nuanciello. Finalmente nós vamos fazer o unboxing e primeiras impressões do Rich Peach, que é contratipo do Cassilly da Parfumes de Marley. Rich Peach, esse tô curioso pra caramba, hein? E do Lethal Poison, deveria ser Little Poison, né? Lethal Poison, mas colocar a grafia certa pode gerar problemas. Então assim que nem Joker, TK, né? Tem o Lethal sem o TH aqui, né? Gibres aqui, assim, aqui assim, pra driblar um pouco assim. Olhou pro lado, tocou pro outro, assim, igual Ronaldinho Gaúcho. Verdadeira bruxaria que a Nuanciello fez. Não teria nenhum bom sentido, né? Então hoje nós vamos conhecer esses dois danadinhos aqui, vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers. Beleza? Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho e a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Hoje não vai ser necessário o canivete básico, eu acredito, né? Porque eles já estão fora da caixa. Porque eu peguei lá na própria loja, né? Fui lá pessoalmente e peguei. Se você aí que mora, especialmente você que mora no interior de São Paulo, né? Vá até Campinas pra conhecer a loja física da Nuanciela. Vamos pegar o canivete básico, sim. Porque é uma experiência única, é muito legal. Tá lá o meu frasco do Joker até hoje. O pessoal vai lá pra tirar foto, inclusive. As vendedoras são super simpáticas, super bacanas. Então a experiência é completa, muito boa, tá? E além disso tem os perfumes, né? Tem os perfumes, claro, você já vai conhecer ali tudo. Além de ter até algumas matérias-primas ali em display. Apesar de que agora, como elas ficaram muito tempo ali expostas, já não tem mais tanto cheio, já não tem mais... Mas você pode ver como é que é, né? Na vida real. E aí você conhece melhor, né? Então vamos começar aqui pelo Rich Pitch. Que é contra tipo do Cassidy. Que aparentemente foi bastante, mas bastante, exaustivamente pedido pelo público. E eu não sabia disso não, né? O público feminino tá cada vez mais presente aqui no canal. A partir de julho teremos dois vídeos de perfume feminino por semana. Além dos sabadelas do sábado, nós vamos ter um vídeo na quarta-feira. Quarta-feira usamos rosa, né? Uma referência a Meninas Malvadas. Filme maravilhoso, fantástico, adoro. Aqui o Danadinho, nessa plaquinha cor de pêssego, né? Algumas pessoas falam que é a cor de salmão. Pra mim é a cor de pêssego. O Cassidy, que é uma fragrância, se eu não me engano, um perfume mais fresquinho, mais versátil, algo mais leve, assinatura, assim, pro dia a dia, né? Nada aqui na minha mão esquerda. Vamos lá. Vamos conhecer esse Danadinho aqui. Como eu estou abrindo dois perfumes... O cheiro já veio aqui, tá maravilhoso. Nossa, tá muito bom mesmo. Como eu vou abrir dois perfumes, então... É... Não vou fazer o teste de performance, assim, de uso inteiro. Vão ser só realmente as primeiras impressões, tá? Hum... Puta, delicioso. Frutado. É... Parece pêssego mesmo, mas não é exatamente igual pêssego. É um... É um frutado, assim... Lembra o pêssego, mas... Não tem exatamente o cheiro de um pêssego. Ele parece mais uma ameixa, assim, mas... É um pouco delicado como pêssego também. Um toquezinho leve, floral, mas ele... Ele tem, assim, bem discreto, mas faz toda a diferença. Uma baunilha, assim, no fundinho. Uma baunilha... Um pouquinho seca, meio... Tostada, um... Aparece, assim, tão devagarinho, assim, tão discretinha e faz tanta diferença. Uma baunilha que traz um pouco de uma referência do Mystic Fairy, mas não é exatamente igual. E, assim, tipo, 5% do perfume. Frutado. Muito leve cítrico. Muito leve, assim... De 0 a 10, 1, né? Mas é cítrico. Um frutado amarelado. Que realmente parece, né? Com essa cor aqui. Com algumas nuances florais, assim, que eu não consigo apontar exatamente pra qual que é. É... Não é rosa, definitivamente. Mas é algo como um floral branco, mas ele é mais leve. Mais fresco. É... É um floral branco sem tanto peso e densidade. Assim como o floral branco que a gente sente, por exemplo, num jasmin, numa tuberosa, etc. É bem gostoso. Bem leve. Mas não é fraco, assim, de performance. O leveza é... Ele não aparenta causar enjoo, assim. Parece que vai ser um perfume que você vai usar e ele não vai enjoar. De princípio... Não é que ele não traga elegância. Ele traz uma certa elegância, assim. Mas não algo 100% focado nisso. Eu acho que vai ser um perfume casual. Que você consegue usar no dia a dia. Mas também vai conseguir usar em algo mais... É... Chique, assim. Uma coisa mais formal, né? Tem uma pegada um pouco... Como é que eu posso dizer? É bem primaveril. É um perfume, definitivamente... A pegada é da primavera, né? É um perfume pra essa época do ano, de primavera. Eu acho que vai dar pra usar no verão. E, definitivamente, no outono e inverno, dá pra usar tranquilo. Então, de princípio... É um perfume frutado, floral. Ele não vai na vibe de muita coisa que a gente tem disponível no mercado. Eu, pelo menos, não consigo apontar nada, assim, específico. Mas... É muito gostoso. Essa baunilha no fundinho, assim, faz muita diferença. Ficou fantástico. Tô sentindo ele forte aqui na mão, né? Então, é isso. Floral frutado. Fresco, versátil. Uma fragrância assinatura. Um perfume pra ser usado no dia a dia. Com uma certa... É... Elegância e certa casualidade também. Bem equilibrado. Provavelmente um perfume bem coringa. E temos também o Little Poison, né? Que é o contratipo do Pure Poison. Da Edior. Aqui... O nome ficou fantástico. Achei muito legal, Little Poison. Né? Pure Poison também já é um nome bem legal. Olha só. É um frasco que nós já conhecemos muito bem. Vamos dar uma borrifadinha aqui pra gente conhecer qual é que é desse danado. Ó, a tampinha tá bem presa nesse aqui. Né? Então vamos aqui na mão direita. Nada na minha mão também. Hum... Eu não conheço o Pure Poison, tá? Nunca senti ele. O Cassile eu senti. Inclusive o Cassile, vale ressaltar aqui que eu tô sentindo uma boa semelhança. Pelo menos do que eu tô puxando de memória. Nossa, o Pure Poison ele é fresquinho, cítrico. Bem aberto. Nossa, eu não tava esperando isso. Eu pensei assim, tipo... Poison, né? Poison você já imagina algo opulento. Alguma coisa pesada, né? Pure Poison. Eu tava imaginando até que fosse mais... Mais forte, assim. Tipo... Pure Poison. Que é... Porra. De veneno eu manjo, né? Mas não. Ele é fresco, ele é versátil e ele é... Bem exclusivo. Tem floral branco aqui. Aqui é floral branco. Aqui não tem como fugir. É um floral branco bem nítido. Eu não sei exatamente qual flor que é. Porque é um floral branco. Dá pra matar isso de cara. Mas ele não puxa pra nenhum floral branco. Pelo menos da moda. Não é um floral branco, por exemplo, um jasmin. Não é um floral branco tuberosa. Não é um floral branco, não é íris. Ele não é atalcado. É um floral branco limpo. Que traz aquela coisa um pouco cremosa. Típica. Bem fresco. Tem uma pegada um pouco assabonetada, assim. Aqui é uma coisa meio... Limpa. Clean. Uma base super confortável e aconchegante. Bem levemente amadeirada. Um pouquinho de algo que pra mim é o almiscar branco. O almiscar branco, ele traz aquela sensação de conforto, aconchego. Como se fosse um algodão molhado. Shampoo Johnson. Esse tipo de coisa. Parece que tem aqui, assim, no fundinho, assim, do perfume. Essa coisa meio de algodão. Tem um toquezinho frutado, cítrico. Muito leve. Muito, muito leve. Ele dá mais espaço pra esse floral branco. Floral branco assabonetado. Com uma nuance cítrica. Esse fundo amadeirado confortável. Bem gostoso. Aqui já passa uma coisa mais casual mesmo. Um perfume, assim, bem pro dia a dia. Assinatura. Fresco e versátil. Que você consegue usar tranquilamente em qualquer situação. Aqui eu acho que vai ser uma fragrância usável no verão. Tipo, o ano inteiro. Um perfume pro ano inteiro. Se você tá procurando ter, tipo, uma fragrância só. Você consegue utilizar ele, né? Ele entrega uma coisa um pouco revigorante. Ele não me passa uma sensação de elegância. Ele tá trazendo alguma coisa, assim, um pouco mais casual. Por exemplo, calça jeans, aquele sneakers branco, camiseta branca. Uma coisa assim, tipo, passeio no shopping, passeio no parque, almoço. Um perfume mais diurno também, assim. Ambiente de trabalho, faculdade, ok. Até arrisco dizer que dá pra usar numa academia. Ele é bem gostoso, confortável e aconchegante. Ele traz essa pegada, assim, né? Não acho que vai ser uma fragrância pra você usar, por exemplo, numa situação mais formal. Onde você tem que trazer mais brilho, né? É um perfume meio que pau pra toda obra. Bastante casual, bastante confortável. Nossa, o Rich Peach. Ele tá evoluindo cada vez melhor. O Rich Peach, ele... Ele tá ganhando uma maior densidade nos florais. Aquela parte mais fresquinha dele deu uma enxugada, deu uma diminuída. Ele tá meio que um frutado floral. Com essa base, a baunilha tá aparecendo cada vez mais. É... É muito mais gostoso do que eu achei. Inclusive, pros rapazes que estão aqui, né? Às vezes, pras mulheres também. Não acho nenhum deles compartilhável. Não achei, assim, fragrâncias compartilháveis. Eu achei, ali, perfumes... É... Exclusivamente femininos. São fragrâncias, assim, que puxam muito mais pra esse lado feminino, né? No mais... Ótimos. É... Diria que até se... É... Surpassaram, não. Porra, eu tô falando meio inglês, meio português. Tá difícil. Tá difícil, né? Mas eles superaram as minhas expectativas. Ótimos perfumes, né? Não conhecia o Pure Poison. O Cassidy aparenta ser bastante similar, pelo menos do que eu tô lembrando, puxando pela memória. Muito bom. Muito bom. E aí, antes de encerrar o vídeo aqui, deixem nos comentários... Aliás, eu vou deixar nos comentários o nome dos dois, né? E aí vocês deem um like naquele que vocês querem ver resenhado primeiro desses dois danadinhos aqui, tá certo? Se vocês querem ver o Little Poison ou o Rich Peach, tá certo? E agora sim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível pra manutenção dele. Em planos a partir de 2,99, é o que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!